Bem vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixe o like. Olá meninas, sou a Chinelos Nise. Muito obrigada a todos que estão acompanhando os vídeos, se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, compartilhando nos grupos. Essa interação é muito gratificante para o canal. Isso dá mais gás para continuar produzindo conteúdo para vocês. Ainda tem muitas coisas boas novas por vir. O meu objetivo aqui no canal é ensinar o que eu aprendo com vocês, dar dicas, passo a passo, um pouco do meu conhecimento. E para isso ser possível, somente com a ajuda de Deus e de vocês fortalecendo o meu canal. Ah, e não pulem os anúncios do vídeo. Isso é uma peça fundamental para eu continuar com o meu canal ativo aqui no Youtube. Vamos lá, vídeo aula? Olá meninas, bem vindas ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje é vídeo aula, vou estar ensinando a fazer outras presilhinhas, gostaram das primeiras que eu fiz aí, da primeira, né? Primeiro vídeo de presilha que eu fiz, gostaram muito, pediram novos modelos. Então, hoje eu estou trazendo aqui, ó. Essa aqui eu fiz toda perolada, né? Pérolas perolada. E essa aqui eu fiz de duas cores, preta com branco. E essa que eu vou trazer o vídeo também vai ser preta com branco. Mas aqui no lugar onde eu pus branco eu vou pôr preto, e aqui onde eu pus preto, vou colocar branco pra diferenciar um pouco, né? E na capa aqui do vídeo, tem de outras cores que eu fiz também, tem no cabelo da moça aí, a presilha, tá bom? Espero que vocês gostem, quem gostar se inscrevam aqui no meu canal, comente aqui, gostei, não gostei, deixe seus comentários, tá? Deixa o joinha aqui, gostei, não gostei. Aqui nesse izinho aqui em cima tem a primeira presilha que eu postei aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá à lista de materiais. Eu tô usando o nylon 30, tô usando ele com a perninha dupla. Vou usar a pérola número 3, número 4, preta, e número 6, preta, ó. A 4 e a 6, né? Preta. Vou usar a pérola número 8, preta. Vou usar a pérola número 6, branca. Duas só. Vou usar a pérola número 10 e pérola número 14, tá? 12 ou 14. E vamos, então, à videoaula. Uma agulha, uma tesoura, quando precisar. E uma presilha. Essa presilha minha aqui eu comprei dessa ponta até essa ponta, ela tem 8 centímetros, tá? Não é uma presilha número 8, ela tem 8 centímetros. Então, existem dela de vários tamanhos e vários modelos, tá? Aqui no WhatsApp do canal, vocês podem tá chamando, vai tá aí a lista de materiais. Tem o WhatsApp do canal, onde vocês podem tá me chamando, que eu forneço o... O... Como se fala? O site. Eu vou deixar aqui embaixo, aqui nos comentários, o site da onde eu comprei essas presilhas pra cabelo, tá? É base pra presilha pra cabelo. Então, vamos lá. Então, eu coloquei um nylon no fio, não coloquei um pedaço muito grande. Lembrando que grande seria melhor, né? Pra não tá emendando toda hora. E eu dei um nozinho, porque eu tô fazendo ele duplo, porque ele é o 30. Mas foi o 40, só uma perninha só, tá bom? Aí vocês fazem de acordo com o trabalho de vocês. As combinações das cores também. E vende bastante essas presilhas, gente. Tanto que tem na capa, outras cores que eu fiz, já vendeu. Já vendeu. Tudo que eu fiz, já vendeu. Eu fiz a rosa aí com branca. Fiz branca. Fiz essa vermelha aí também, tá na capa. Aí, tudo já vendeu. Então, vou fazer aqui pra vocês também fazerem e venderem, tá? É, o custo dela é bem baratinho. Dá pra vender aí uns 15 a 20 reais cada presilha, né? E um alicate, se em algum momento precisar, que eu esqueci de falar. Então, meu nylon tá saindo aqui, ó. Eu vou esconder ele dentro de uma pérola aqui. E vou cortar o excesso do fio. Deixa eu pegar uma tesoura. Então, cortei aqui a rebarba. Tô andando com o nylon. Escondi o nó dentro dessa pérola preta. Então, tô andando com o meu nylon aqui em volta das pérola. Só pro meu fio sair aqui. Nessa preta, ó. Que tá do lado da branca. É super facinho de fazer essas presilhinhas, tá, meninas? E é bom que... É um troquinho, né? Agora, eu vou colocar no fio... Cinco pérolas número quatro. Preta. Tá? Ó, cinco. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E quem quiser mais vídeos de presilhas aí, tiverem fotos, ideias, sugestões, manda aqui no WhatsApp do canal, que eu tento aqui reproduzir em vídeos, tá bom? Ó, tá saindo na preta. Coloquei... Deixa eu ver se eu dando um zoom aqui melhor. Ó, coloquei... Tá saindo na preta. Coloquei cinco pérolas número quatro. E tô entrando aqui... Nessa preta onde eu escondi o nó. E puxo, ficando assim, ó. Tá vendo? Esse contorninho aqui. Agora, eu vou entrar nessa preta aqui. Minha base é essa que eu tô vindo pra cá, né? Em sentido pra cá. Puxo. Aperto bem. Agora, eu vou colocar três pérolas número seis e uma número oito, tudo preta. Ó. Três pérolas. Ó. Número seis. Uma número oito. E mais três pérolas... Opa. Número seis. Ó. Uma. Assim, deixando a oito no meio, tá? Então, três pérolas número seis. Uma oito e mais três número seis. Lembrando que aqui isso é uma ideia, sugestões. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, a combinação que vocês quiserem. Ó. E vou fazer assim. Vou entrar nessa... Número seis aqui. E onde tá saindo o fio, é onde eu entro com a agulha, com o fio e puxo. Ficando assim. Essa argola maior. Agora, eu vou andar com a minha agulha até essa pérola aqui, ó. Número oito. Então, você vem com a agulha. Ó. Passando dentro dessas pérolas pretas, número seis, só dessa lateral aqui. Não precisa ser das duas. E vou parar aqui, ó. Nessa número oito que eu falei pra vocês. Agora, eu vou colocar as sete pérolas, número oito, na agulha pra fazer outro círculo. Mas agora, com as pérolas todas, número oito. Quatro. Ó. Oito. Ó. Três. Seis. Ó. Três, seis, sete. Com uma que já tá aqui, do círculo anterior. Então, fica oito. Meu fio tá saindo desse lado. Eu entro ao contrário aqui, ó. Pra fechar o círculo, né? E puxo, ó. Ficando um outro círculo maior, que é com as pérolas número oito. Então, eu vou andar dentro dessas três pérolas aqui, número oito. E parar nessa central aqui. Pra vir fazer o outro lado igual. Então, é só andar com a agulha, ó. Andei dentro das três, número oito. E vou parar nessa daqui, ó. No meio, né? Na mesma direção que tá essa, eu vou parar nessa. Aí, fica três número oito pro lado de cá. E três pro lado de cá. E nessa aqui, eu vou colocar... Sete pérolas número seis. Então, agora eu vou fazer outro círculo, né? Esse outro é com a pérola número seis. Pra ficar igual o lado de cá. Esse é o central. Agora, esse lado aqui, tem que fazer igual esse. Então, eu vou colocar, ó. Sete pérolas número seis preta. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Que fica show de bola. Ó. Sete, quatro, cinco, seis, sete. Ó. Puxo. Ó. Sete pérolas pretas. Vou entrar nessa oito aqui, ó. Meu fio tá saindo aqui. Eu entro ao contrário aqui pra fazer outro círculo. Um pouco só menor, né? Igual o lado de lá. Como é que meu fio entrou aqui na pérola? Mas ficando assim, ó. Outro círculo, tá vendo? Ó, outro círculo. Agora, vou andar meu nylon até essa pérola aqui central. Pra fazer essa outra pontinha aqui. Então, aqui mesmo. Caminha dentro de... Ó. Caminha dentro de três pérolas. Número seis preta. E vou parar nessa daqui do meio. Ó. Pra ficar na mesma direção. Tudo numa linha reta. Vou parar nessa, tá? Então, aqui, ó. Agora, eu vou colocar uma preta. Uma branca e uma preta. Número seis. Aqui. Vou colocar uma preta. Uma branca e uma preta. Número seis. É porque essa câmera é muito chata, gente. Se eu ficar pôndo muito zoom. Ela perde o foco. Ó. Tá saindo nessa, né? Coloquei uma preta. Uma branca e uma preta. E vou entrar com o nylon. Com a agulha, né? Nessa preta central. Onde tá saindo meu fio. E puxo. Também. E minha agulha tem que sair nessa daqui. Pra mim fazer esse contorninho aqui, ó. Aí, nessa pretinha aqui do lado. Que tá do lado da branca, né? A gente passa a agulha. Puxa. E eu vou colocar cinco pérolas. Número quatro no fio. Aqui, ó. Nessa preta mesma que tá saindo do lado. Coloquei cinco pérolas pretas. Número quatro. Vou andar nessa pretinha do lado de cá. Pra fazer o contorno, né? Ó. Já ficou o contorninho da minha branca, né? E vou entrar nessa seis aqui do meio. Nessa mesma eu entro com a agulha, ó. Tá vendo? Tá saindo nessa do lado. E eu entro nessa... Do meio aqui pra... Na minha base, né? Que é essa do meio só pra... Fechar a minha voltinha. Agora, eu vou pegar uma pérola número dez branca. Agora, eu pego uma dez branca. Tá saindo nesse sentido o meu fio, ó. Coloquei uma dez branca. Que é ela que vai ser meu miolinho aqui, ó. Do meio da minha presilha, ó. Entro aqui. Meu fio tá saindo desse lado. Eu entro do lado de cá. Nessa oito aqui do meio, ó. Ó. Tá saindo desse lado. Eu entro nessa. Ao contrário, né? Tipo, entrelaçando. Aqui. E puxo meu fio. Ó. Puxei ficando assim. Agora, eu vou entrar de novo com a minha agulha dentro. Dessa pérola número dez, ó. Na branca aqui, ó. De novo. Eu entro com a agulha nela. Puxo. Sempre apertando bem. E vou entrar de novo com a minha agulha, ó. Nessa daqui. Só pra fazer um X meu nylon aqui dentro dessa pérola número oito. Ou número dez, desculpa. E entro a agulha aqui nessa seis. Ó. Vai ficar um X, ó. Lá dentro da pérola número dez branca. E vou andar novamente com o meu nylon até aqui. Até sair nessa outra pérola aqui, número oito. Ó. Ando nessas três da lateral. Número seis preta. Aperto bem. E vou parar a minha agulha aqui, ó. Nessa número oito. Porque vamos vir colocar o outro miolinho aqui, né? Que é a pérola quatorze. Ó. Puxo. Aperto bem. Pra quem tem um monte de pérola grandona e não sabe o que fazer. Vê se fazer só miolo de flor, ó. Vamos fazer presilha. Agora, eu pego uma quatorze. Quem tiver quatorze, tiver dezesseis ou maior, ó. A minha quatorze ainda sobra uns espacinhos aqui, ó. Quem tiver maior, põe maior. Ó. Meu fio tá saindo desse lado aqui, ó. Ó. Desse lado aqui que tá saindo meu fio. Eu coloco a pérola quatorze. E entro do lado de cá nessa oito aqui, ó. Da alta ponta aqui, ó. Eu entro com a agulha. No outro sentido, né? Ó. Tá saindo desse lado. Eu entro desse. Na pérola número oito aqui. E puxo. Sempre apertando bem. Agora, eu entro na quatorze branca de novo. Ó. Saiu aqui, né? Entro de novo. Tá fazendo o X agora dentro da quatorze, ó. Puxo. Aperto bem. Ó. E entro aqui na oito no outro sentido, ó. Tá vendo? Tá fazendo um X assim, ó. Aqui dentro. Tá vendo? Pra ela ficar bem alinhada. É bom fazer isso pra elas ficarem bem aliadas, bem centralizadas. Olha que lindo que já tá ficando. Agora, eu vou andar dentro dessas três pérolas número oito aqui, ó. Da lateral. Então, quem tiver gostando dos meus vídeos de presilha aí, comenta, meninas, aqui embaixo. Divulguem. E compartilhem meus vídeos também, tá? Deixa o joinha aí. Ó. Agora, eu vou entrar nessa oito aqui, ó. Central aqui. Pra pôr o outro miolinho da pérola número dez. Que é a última que falta aqui, né, ó. Tá saindo nesse sentido. Pego uma outra pérola número dez, igual a essa. Preta. Ou quem for substituir as cores, né. É branca que eu vou pôr, que é... Agora, eu coloco uma pérola número dez. Ó. Tá saindo desse lado. Coloco uma pérola número dez. E entro... Nessa número seis aqui, nesse outro sentido. Tá saindo desse lado meu fio. Eu entro desse, ao contrário. Nessa pérola número... Número seis aqui. Foi a bem do começo, né. Que a gente fizemos. Ó. E puxo. Ela já se encaixa no lugar que ela tem que ficar. Tão obediente, né. Agora, eu entro a agulha novamente, ó. Dentro dessa pérola aqui, ó. Número dez. De novo. Pra fazer aquele xizinho, pra ficar bem... Centralizado. Então, meu nylon... Entro desse lado aqui, agora, ó. Aqui, nessa pérola número oito. Ó. Tô entrando assim. Puxo. E vou caminhar com o meu fio até aqui, ó. Até essa ponta aqui. Que agora aqui já tá pronto, né, ó. O avesso. Direito. Que agora eu vou ensinar vocês a pregar na presilha, ó. Ando aqui. E... Tanto faz fazer assim. Fazer desse lado, desse lado. Não tem certo e nem errado, tá, meninas? Então, eu vou andar com o nylon até essa pérola aqui e vou pegar a presilha. Ó, menina. Eu já tô com o meu nylon aqui nessa ponta, ó. Agora, eu vou desmanchar essa presilha. Ela vem aqui presa aqui, ó. Nesses buraquinhos, ó. Só tirei. É só afastar assim, ó. Que sai, que solta, ó. Ó. Desmancha. Deve ficar só com essa partezinha aqui mesmo. Pra tá prendendo. E aqui, ó. Não tem certo ou errado. Desse lado. Ou desse lado. Essa presilha assim. Ou assim. Tanto faz. O modo que tiver mais fácil pra vocês, ó. Ela dá certinho os oito centímetros aqui. Quem comprar da menor, faz só essas três do meio. E não faz essas duas da ponta, tá? Porque daí vai ficar muito... Sobrando muito. Essa presilha, ela tem um buraco aqui nessa ponta. E outro nessa, ó. Tem um buraquinho. Cada ponta tem um buraquinho. Então, eu vou posicionar em cima da presilha. Ó. Em cima da presilha. E vou entrar com o meu... Com a minha agulha dentro do buraquinho, ó. Da presilha. Ó. Tô entrando aqui. Esse aqui é bem mais fácil que o outro. Que eu ensinei aí. Que é mais rápido esse, né? Então, tá saindo aqui por baixo. Entro de novo, ó. Dou uma laçada, ó. Tava saindo aqui por baixo, né? Agora, tô dando uma meia volta. Entrando de novo. Com a agulha dentro do buraco, ó. Puxando. Ó. Só pra prender essa... Essa primeira pérola preta aqui. Aqui pra prender, é meio opcional. Tá, gente? O que eu quis dizer? Opcional. Vocês prendam do jeito que vocês acham que tá certo. Ó. Tá saindo aqui por baixo. Vou entrar mais uma vez aqui no buraco, ó. Então, vocês achando que tá firme aí, que tá certo. Pra mim, tá tudo certo. Entendeu? Tando firme. Na presilha e bem encaixadinho. É o... É o que importa. Agora, eu vou entrar de novo com o meu nylon aqui, ó. Caminhar com ele de novo entre as pérolas aqui da florzinha que eu fiz. E vou andar nessa, nessa, e vou parar nessas seis aqui do meio novamente. Com a minha agulha e meu nylon. Cuidado. Vocês tem que cuidar aqui atrás pra não enganchar nessas peças, que às vezes o nylon danadinho, né? Encaixa aí, que não é pra encaixar. Enrosca, né? Ó. Tô entrando de novo nessa número seis aqui. Vou puxar. Deixa eu pegar o alicate aqui pra... Então, tá saindo aqui nessa pérola número seis, né? Puxei com o alicate, ó. Usei o alicate. Aí, vou dar uma volta aqui por trás da presilha, ó. Por trás. Tá vendo aqui? Que vocês tem que tomar cuidado pra não enroscar nessas pecinhas aqui. Ó. Pra não enroscar. Vou dar uma volta aqui por trás, ó. Tá em direção à número seis de novo. Então, eu vou entrar novamente nessa pérola número seis, ó. Que agora eu dei uma volta envolvendo a presilha, né? Pra ir fixando. Pra caminhar entre as pérolas aqui. Ó. Dá uma boa puxadinha, ó. Tá vendo? Ficou só um elozinho aqui. Agora, eu faço o quê? Eu ando de novo com a minha... Com o meu nylon entre essas pérolas da lateral preta aqui, ó. Essas número seis aqui. Ó. Tá vendo? Tem que cuidar aquele engancho aqui, às vezes. Ó. Enrosca, né? Então, vocês cuidam pro nylon não enroscar. Ó. E vou parar nessa número oito central aqui, preta, ó. Tô andando. E vou parar aqui, ó. Nessa oito preta aqui do meio. E puxo. Aperto bem. Agora, eu vou dar uma volta aqui por trás, ó. Tá saindo nessa oito, ó. Eu dou uma volta, ó. Com o nylon aqui por trás. E entro aqui na frente. Nessa oito mesmo, tá saindo meu fio. Ao contrário, né? E puxo, ó. Aperto bem, ó. Ficou outro elozinho, ó. O primeiro, o segundo elozinho. Assim, dessa forma. Ando novamente com o meu nylon agora entre essas pérolas número oito aqui, que eu vou pro lado de cá, né? Pra outra banda. Então, eu ando, ó. Com a minha agulha dentro das pérolas pretas. Número oito aqui, contornando a florzinha, né? Ó. Ando nessa aqui. E paro aqui, ó. Nessa próxima, né? Na central aqui. Esse lado já tá preso. Agora, vamos prender o lado de cá. Então, eu paro aqui, ó. Nessa número oito aqui. Puxo. Todo o meu nylon. Aperto bem. Sempre apertando bem. Agora, dou aquela volta aqui por trás, ó. Tá saindo na oito aqui, ó. Dou a volta aqui por trás. E entro com o meu nylon. Nessa oito aqui de novo. Onde sai o meu nylon, ó. Eu entro com a agulha aqui nele. Agora, eu uso o alicate. Porque agora já tá mais duro, né? De tanto nylon, que eu já passei ali dentro. Cuidado, que esses nylon vivem enroscando. Ele não é pra enroscar, ó. Ficou um elozinho, dois elozinho, três elozinho. Agora, vamos pro quarto elozinho. Aperta bem, ó. Tá saindo aqui na oito. Agora, eu vou andar nessas três pérolas número seis e parar nessa daqui, ó. Então, anda nessas três pérolas número seis preta. Ó, e vou parar nessa daqui, ó. Tá? Parando nessa. Vou dar também minha volta aqui, ó, por baixo, ó. Ó, vou dar minha volta aqui por baixo. E vou entrar com a agulha nessa mesma seis onde tá saindo meu fio, ó. Indo com a agulha aqui de novo e puxo. Aí, como ficou atrás, ó. Ficou um elozinho, dois, três e quatro, né? Agora aqui, eu tô assim, né, gente? Mas só virei assim, tá? Agora, eu vou andar meu nylon até essa daqui da pontinha pra passar dentro desse buraquinho do ferrinho pra tá arrematando. Então, eu entro nessas seis, nessa quatro. Agora, eu vou andar mais essas duas aqui. Puxo. Ó, tá saindo aqui, né? Agora, eu vou pegar do buraquinho, ó, de baixo pra cima e subo, de cima pra baixo. Tanto faz, tá, meninas? Importante é só prender, ó. De novo, de baixo pra cima. Já tô prendendo em outra pérolazinha aqui, ó. De novo. Aperto. Agora, eu vou dar uma laçadinha aqui. Ó. Dou uma laçadinha aqui. Ó, com nozinho. Aperto bem. E assim é como eu falo pra vocês. Arrematam bem, apertam bem, né? Cada um tem seu jeito de trabalhar, de fazer seu trabalho. Tô andando dentro dessa quatro aqui, ó, só pra esconder meu nó. Ó, lá dentro, né? Também quero um acabamento bem feito. Cuidado pro nylon não enroscar nessas pecinhas aqui, tá? Aqueles danados pra enroscar. Aí, eu vou andar mais aqui, ó. Nessas da lateral. Puxo. E... Vou parar aqui nessa seis branca aqui, ó. Tô parando aqui. Vou dar uma laçadinha aqui pra esconder meu nó. A ideia é que assim é meio aleatório. Entendeu, menina? Vocês vão escondendo, ó. Vocês acham que tá certo, que tá firme, que tá bom e que tá bonito. Ó, vou andar mais nessa seis aqui. Só pra cortar o excesso do meu fio agora. Agora aqui já tá pronta, gente. Ó, já fizemos. Tô cortando. Olha que lindinha que ficou. Agora, vamos montar a presilha, né? Essa pecinha aqui, ó, que eu tirei aquela hora. É facinho de encaixar. E quem quiser, chama aí no WhatsApp, que eu passo o site onde eu comprei essas presilhas. A fornecedora é parceira do meu canal. Vou ver se ela vende. Aí, essa presilha tem que ficar assim, ó. Pra encaixar aqui, ó. Do jeito que você pegou ela montadinha, vocês... É... Desmonta e monta de novo, igual, ó. Tem uns buraquinhos aqui, ó. Que encaixa. Ó. E pronto, ó. Tá presa a presilha, ó. Tá vendo? Super facinho de fazer, né, meninas? Ó. O que vocês acharam da videoaula? Deixa o joinha aí, os comentários. Se inscrevam aqui no canal. Compartilhem, comentem. Quem tiver outras ideias de presilhas, sugestões, podem estar deixando aí nos comentários. Ou até mesmo chamando no WhatsApp. Então, essa é a videoaula, meninas. Ó, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um joinha aí. Compartilhem. E um beijão até a próxima videoaula aqui no canal Chinelos Nise. E eu tenho um canal também de chaveiros, tá bom? Um beijão. Até lá. Fiquem com... E aí